Oi meninas, ei meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui criar pra vocês um vídeo de produtos essenciais pra maquiagem e se vocês quiserem conferir só o que você não acha ainda é o vídeo, vamos lá? Nessa caixinha eu tenho alguns produtos que eu acho que são essenciais pra maquiagem e eu vou mostrar ele pra vocês hoje e durante o vídeo eu vou colocando algumas fotos, ok? Bom, primeiramente o que não pode faltar na maquiagem é uma base e essa base que eu vou mostrar é a base daqui que eu comprei nessa minha última viagem que eu amei ela, a cobertura dela é muito incrível e ela é a coisa mais linda, principalmente a embalagem, né galera? Então, uma base não pode faltar também um corretivo, esse corretivo aqui ele é da Make B e ele é líquido, porém você pode usar qualquer corretivo desde que tenha um isso galera é pra uma maquiagem bem acabada, ok? Uma maquiagem pra eventos mais formais que você precisa fazer o verdadeiro reboco na sua cara Em terceiro lugar não pode faltar um pó e o pó que eu tô mostrando pra vocês é o da H&M que eu também comprei na minha última viagem e ele é um pó incrível, incrível, incrível de cobertura muito boa eu nunca tinha provado nenhuma maquiagem e nem ouvido falar da H&M e eu gostei bastante Não pode faltar também na linha de pele um blush, esse blush aqui ele é da Candice Berenice e é o blush que eu mais gosto na minha vida inteira porque ele tem glitter e ele é bem rosinha então eu gosto bastante dele Não pode faltar um bronzer esse bronzer aqui eu ganhei no Natal no Amigo Ladrão da minha família e é de uma marca chamada Queen Fashion porém, galera, ele é muito bom e ele é muito lindo olha isso, gente e é um bronzer que serve de contorno também então não pode faltar um bronzer e muito menos um iluminador, né, galera? esse iluminador aqui é o que vocês já conhecem que eu uso sempre, que é o da Vult e ele deixa a pele a coisa mais linda do mundo deixa muito brilhante passando pra área dos olhos não pode faltar uma sombra essa sombra aqui é a minha paleta da Naked é a Naked 3 que ela tem as cores mais pastéis então são mais bonitas eu vou abrir pra mostrar pra vocês da Urban Decay ok? olha só as cores dela e não pode faltar um delineador porque delineador, galera dá a maior diferença na maquiagem de verdade vale muito a pena e você faz um gatinho e fica tudo mais bonito e esse aqui eu comprei na minha viagem ele é da Tertil eu nunca tinha ouvido falar provavelmente é uma marca europeia esse delineador aqui ele é da MAC eu comprei ele faz muitos anos quando eu viajei pra Paris e eu ainda tenho ele e ele é maravilhoso então um rímel da MAC e por último mas não menos importante pra área dos lábios esse batom aqui que eu comprei na Victoria's Secrets quando eu viajei agora da última vez que ele é a coisa mais linda principalmente dessa cor aqui se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal um beijo, um beijo, um beijo e tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau